Olá gente, bom dia! O vídeo de hoje vai ser sobre a árvore de natal, a origem da árvore de natal, porque o cara virou tradição no mundo inteiro, hoje eu gosto de falar disso, estou aqui no quarto da Cris, minha namorada, mais uma vez, gravando aqui, como eu tive a novo, e apresentando para você, a origem, ela se partiu de uma família, quem deve até conhecer a árvore a minha vitória, o príncipe Auguste, que são bem antigos, e deram origem a árvore de natal, e deram origem a árvore de natal, ela se é, fica conhecida no mundo inteiro, mas isso, ele não partiu primeiro, antes deles, de Martinho Lutero, e ele que foi o homem, porque ele ficou encantado com a árvore de natal, por ser um pinheiro, árvore de natal um pinheiro, por ser tão bonito, com sua aparência, gada, aspecto, ele ficou encantado com a planta, que sim decidiu levar para casa, essa prancha, o pinheiro, que a gente hoje chama de árvore de natal, conhecida como árvore de natal, muito bem, ele levou para casa, mas primeiro a tradição, começou pelos exípcios, seitas, romano, e até mesmo os vicos, costumavam levar essas pranchas para casa, o pinheiro, que eles faziam e feitavam com árvore de natal, começaram para levar para casa, e isso começou, ser típico na região, ser típico nas casas, ter o pinheiro, com árvore de natal na época, porque aí não tinha isso, difícil, ter árvore de natal de casa, e isso começou pelos exípcios, por cento, depois por romano, depois por discos, e depois que partiu de Martinho Lutero, Martinho Lutero de 1500, do ano de 1500, ele que foi encantado no carro, aí vai estar passando esse detalhe que eu falei aqui para vocês verem, vai estar passando aqui na TNP, o Martinho Lutero que você não conhece, é um homem, entendeu, é um homem simpático, de aparência, mas uma pessoa que também foi, que deu origem a ter árvore de natal nas casas de dia que tem, que agradeça Martinho Lutero, se não fosse ele, os exípcios, aceitos, romano e vique, não teria árvore de natal, não seria tradição hoje em dia, nas casas, aí a gente não estava comemorando, e o seguinte, é isso, né gente, vou passar até a porta aqui de Martinho Lutero, que eu peguei na internet, com o Google, vou passar daqui para vocês verem, tá, a porta dele original, como é que ele era um gordinho, né, simpático, gordinho, mas, assim, um homem inteligente, entendeu, de origem a árvore de natal, aí passando por esse jeito, ele foi o primeiro de contato disso, né, mesmo assim, aí, mesmo assim, a Europa não ficou totalmente conhecida, assim, com uma árvore de natal, assim, então, foi só no ano mesmo, ele deu no origem, mas o ano mesmo que teve antecipação da árvore de natal, né, foi no ano de 1846, né, foi o ano que deu início, né, através da família da princesa Vitória, do príncipe Albert, né, ele com sua família e amigos, né, ficaram presenciados na árvore de natal, de verdade, enfeitados na sala, né, com as crianças, amigos deles, né, na árvore de natal, que enfeitaram dinheiro, mulher, os filhos, né, e deram o costume também de enfeitar a árvore de natal, isso no ano de 1853, que foi o ano inicial que começou, né, aqui, isso ficou conhecida a utilização também da árvore de natal, com esse ano também, que deu início, né, de ter em todas as casas, todas as árvores de natal, vou passando o detalhe que eu falei aqui, que eu fiz, tá, é depois a foto da família, que vocês verem, primeiro detalhe, é depois a foto da família, que é a foto muito antiga, de 1846, é muito antiga, né, primeiro detalhe, passando, segundo, e agora está passando a foto da família, tá, a princesa Victoria e o príncipe Albert, que nasceu lá na prática de natal, ele junto com seus filhos e amigos, né, uma coisa muito antiga, mas que deu início, né, aquele árvore de natal e feitada, eles foram se forçados, né, árvore de natal e feitada, dentro de casa, né, de repente, de fisca-fisca, essas coisas, vai estar aí, a foto de peito e branco, né, que foi na ruta antiga, mas ele foi se forçado por ter origem, né, árvore de natal, né, Muitos não conhecem essa história, mas é bom conhecer, entendeu, é legal, vou estar passando mais detalhes pra vocês verem, entendeu, mais detalhinho, do César, 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 Se você gostou do vídeo, eu peço pra você se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa bastante gostei, compartilhe o vídeo aí no facebook, no instagram, em todas as sociais, se eu puder. Se é novo também, se inscreva no canal, 17ºC compartilhará se inscreva, tá! esse vídeo vai ser por dia 25 no dia do natal vai ser lançado no meu canal às 5 horas da tarde quem é novo aí, 5 horas sempre 5 horas da tarde, sexta-feira e quinta às 8 horas sempre vai ter vídeo no meu canal, menos quarta-feira porque eu estou esperando ter mais inscritos quem está lendo esse quarto inscritos bota vídeo pra quarta-feira então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like se inscreva, deixa a força aí um feliz um feliz natal aí pra quem me segue aí, pra quem vai se inscrever no meu canal um feliz natal, muito abençoado que Deus possa abençoar, que o próximo ano 2022, ganho o ano nº 2 pode ser um ano bom rosto pra vocês aí e é isso né gente até o próximo vídeo fui tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho